Olá, o meu nome é Rita Ferreira, sou artista da Expedição FACCINIL, que está agora a decorrer na Galeria 3 mais 1, e que vai estar patente da dia 6 de janeiro de 2024. Utilizei esta expedição como uma espécie de um grande arquivo, onde tento controlar e estabilizar diversas imagens em matérias líquidas, onde a densidade da célula etérea líquida é o que permite uma maior ou menor estabilização dessas imagens no superfície, neste caso no papel. Para a exposição, neste sentido, ou seja, e de encontro a esta procura desta estabilização das imagens, fez-me sentido traduzir e reeditar o livro The Splash of the Drop, que trata de um discurso de um físico inglês do século XIX, Arthur Mason Worthington, e no livro, ou seja, este discurso é sobre o estudo que ele fez e os mecanismos que construiu, onde tentava compreender o comportamento dos fluidos e a cristalização para os espingares de gotas, ou seja, este congelamento dos primes, ou seja, desse movimento dessa queda da gota em diversos líquidos. E o livro é impressionante não só pela qualidade das imagens, mas acima de tudo por esse mecanismo e o método que o autor desenvolveu para conseguir cristalizar e isolar cada um desses momentos. E a exposição é, para mim, a tentativa do domínio e da estabilização e da compreensão dessas substâncias líquidas. E aí Obrigado.